Eu quero hoje abordar, e aliás, senadora Anamélia, coincidentemente, a V. Exª está presidindo essa sessão, o tema, a notícia auspiciosa da aprovação do projeto que autoriza a criação de free shops ou lojas francas nas 28 cidades gêmeas do Brasil. Esse projeto, que é de autoria do deputado Marco Maia, foi aprovado na Câmara, veio para cá. Coincidentemente, eu fui o relator da Comissão de Relações Exteriores, fomos até muito rápidos na aprovação desse relatório, foi para a Comissão de Assuntos Econômicos e V. Exª foi a relatora, depois veio a plenário e eu diria que, num tempo recorde, o Senado aprovou esse projeto com um ajuste necessário, negociado, voltou à Câmara e ontem tivemos a aprovação na Câmara. E agora o projeto segue para a sanção da Presidente da República. Eu tenho a impressão que, depois de toda a negociação, não vejo por que a senhora a Presidente vetaria esse projeto. Acho que ela vai sancionar, sim, acho que vai fazer uma grande justiça com as cidades gêmeas das nossas fronteiras, porque já abordamos aqui esse tema, tanto eu quanto V. Exª, da importância que tem para essas cidades a instalação desses free shops, porque é um contrassenso o que o Brasil vem praticando até aqui. Do outro lado da fronteira, nas cidades gêmeas, por exemplo, da Venezuela, da Colômbia, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, se pratica uma zona franca total. Lá no meu estado nós temos duas cidades, Pacaraima, que é cidade gêmea com Santa Helena do Airem, na Venezuela, e Bonfim, que é cidade gêmea com Letem, na Guiana, ex-Guiana inglesa. Pois bem, na cidade de Santa Helena do Airem, na Venezuela, e em Letem, na Guiana, há zonas francas. E lá, portanto, se compra de tudo por quase um terço do valor que se compra no comércio de Boa Vista ou no comércio de Pacaraima e de Bonfim. Então, na verdade, isso se repete, logicamente, estou falando do meu estado, mas se repete em todos os estados onde existem cidades gêmeas, indo até lá o seu Rio Grande do Sul, onde existem cidades que estão separadas, por exemplo, por uma rua. Dez cidades têm no vosso estado, portanto, o estado mais beneficiado foi o de Vossa Excelência. Porém, era também, por outro lado, o mais castigado, porque se tinha dez cidades gêmeas, que, e eu alertei aqui, o problema não era só, não é só, porque ainda não estou em vigor, nós irmos comprar do lado de lá. É também o nosso pessoal ir trabalhar do lado de lá. É o nosso empresário ir investir do lado de lá. Portanto, nós estamos perdendo sobre, estamos ainda perdendo sobre todos os aspectos. O dinheiro brasileiro fica lá, quer dizer, o dinheiro do salário que o trabalhador recebe do lado brasileiro fica lá, do outro lado. A mão de obra que poderia estar na nossa cidade brasileira vai para outra cidade do país vizinho. E os nossos empresários se sentem motivados para irem, para atravessar a fronteira e se instalarem lá, como eu conheço em Santa Helena, vários empresários brasileiros, como conheço também, letem. Então, na verdade, o Brasil ainda não acordou para a nossa faixa de fronteira. E olhe, que eu acho que é um dos países que tem a maior faixa de fronteira do mundo, não só em extensão, quanto em largura. São 11 mil quilômetros, 16 mil quilômetros de extensão e 150 quilômetros da linha de fronteira para dentro do país. Então, essa faixa imensa que tem, além dessas 28 cidades gêmeas, outras cidades que não são gêmeas, mas que sofrem mais até porque são um isolamento total. Então, entendo que é um projeto muito importante, aprovado, portanto, agora pela Câmara e pelo Senado, pela Câmara duas vezes, já que teve que voltar do Senado para lá, e que eu espero que não só seja rapidamente sancionado, como, o que é mais importante, rapidamente também implantadas os free shops, as lojas francas. Porque também não adianta, como costumam dizer, nós ficarmos com a coisa no papel, já que o projeto é um projeto autorizativo. É verdade. Quer dizer, o Poder Executivo só vai implantar quando achar conveniente e quando tiver, vamos dizer assim, as condições de fazê-lo. A mesma coisa, senadora Anamélia, é um projeto meu, que está há seis anos na Câmara, que finalmente foi pautado para ser votado hoje, que é o projeto que cria, autoriza, é autorizativo também. Autoriza criar um colégio militar lá na capital do meu estado, Boa Vista, em Roraima, e um outro colégio militar na cidade de Rio Branco, no estado do Acre. Portanto, um colégio militar no extremo norte do Brasil e outro colégio militar no extremo oeste do país. Mais do que justo. Tanto do ponto de vista estratégico, de defesa, como também de dar oportunidade àqueles jovens de terem um ensino de qualidade, que, na verdade, os colégios militares de todo o Brasil são altamente bem avaliados. E é muito importante que se dê essa oportunidade. E eu fiquei triste porque, depois de ter conseguido negociar que esse projeto entrasse na pauta, e estava hoje na pauta. Infelizmente, por falta de acordo com relação até ao orçamento, houve a queda da sessão por falta de coro e, portanto, o projeto que, embora pautado, vai ficar para ser votado no próximo esforço concentrado da Câmara dos Deputados, que deve ocorrer logo após o primeiro turno das eleições. Mas, de qualquer forma, avançamos. O ruim é como estava. Quer dizer, o Senado aprova uma matéria e chega na Câmara e fica lá, por circunstâncias, aliás, não muito compreensíveis, como, por exemplo, no caso dos colégios militares. A Câmara passou a entender, de um certo ponto para frente, que não poderíamos aprovar projetos autorizativos. Ora, mas tem toda uma jurisprudência de leis autorizativas aprovadas pela Câmara e pelo Senado. Tem aí a Universidade Federal de Roraima, a Escola Técnica de Roraima, que hoje é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, todas as leis autorizativas que foram aprovadas e implantadas. como a Universidade do Amapá e tantos outros. Então, de repente, a Câmara começou a entender, diferentemente do que entende o Senado, que não pode ter lei autorizativa. Felizmente, o deputado Marco Maia, presidente daquela Casa, quebrou, restaurou, diria assim, esse entendimento e conseguiu aprovar esse projeto dele com relação aos free shops e agora, portanto, abriu o caminho para que o meu projeto do Colégio Militar, lá em Roraima, que, aliás, foi relatado aqui pelo senador Tião Viana, na época, e foi ele quem apresentou a emenda, um substitutivo, incluindo a cidade de Rio Branco também, como beneficiária de um Colégio Militar, no que eu achei muito justo. Tanto é que o Senado aprovou com rapidez. E agora eu vejo com satisfação que estamos, digamos assim, como se diz no popular, na boca do forno, para ver realmente isso ficar pronto. Espero que, realmente, no próximo esforço concentrado da Câmara dos Deputados, esse projeto seja votado e, com isso, o meu Estado e o Estado do Acre, que hoje é governado pelo ex-senador Tião Viana, atualmente é governador do Estado, possa contar também com o Colégio Militar. E aí, evidente, aprovado a lei, o Poder Executivo, evidentemente, depois de discutir com a área da defesa, com a área econômica, vai ver o momento de instalar esses Colégios Militares. Espero que seja até relativamente rápido, como foi a Universidade Federal de Roraima. Em cerca de três, quatro anos, ela foi, de fato, implantada através de uma mensagem do presidente Sarney, que instituiu o quadro técnico-administrativo e docente da Universidade. Mas, vejo que a V. Exª deseja fazer uma parte, terei muito prazer em ouvi-lo, embora esteja falando no horário de liderança, com a compreensão da presidente, terei muita honra em ouvi-lo. Eu agradeço a V. Exª, mas eu queria fazer também uma referência, senador Mozarino Cavalcante, ao projeto de lei aprovado ontem na Câmara dos Free Shop, onde a V. Exª já abordou essa questão aqui. E veja só a coincidência. A V. Exª foi relator dessa matéria aqui no Senado, e a senadora Ana Amélia também foi relatora nesta casa. De sorte, eu queria dizer que é um projeto importante para o país, e as nossas fronteiras, certamente, precisam ser melhor vistas, porque hoje o que se verifica é que não há uma política definida de apoio para as fronteiras do Brasil. E um projeto como este, embora autorizativo, portanto, fica a critério, fica à mercê da vontade do Poder Executivo, mas, de qualquer sorte, eu entendo que é um projeto muito importante, porque traz a expectativa e a esperança de que possamos, amanhã, ter uma solução para essa questão. Eu queria saudar a V. Exª e dizer que lá no meu Estado, eu sempre falo aqui, temos a cidade de Guajaramirim, que também faz fronteira com a Bolívia, tem Costa Marques, e que, certamente, esse projeto trará para essa região um impulso de crescimento, desenvolvimento muito grande. De sorte que, nesse ponto, eu queria saudar a V. Exª e dizer que é um projeto que nós, da região norte, e eu creio que o país inteiro também, o Sul, a senadora Ana Amélia, trouxe aqui diversas vezes essa preocupação à casa, e, hoje, nós verificamos que esse projeto é, sem dúvida nenhuma, uma esperança muito grande. Só espero que o Executivo vença as amarras impostas pela própria Receita Federal, no sentido de permitir que esse projeto seja implantado o mais rápido possível. Cabe a nós, evidentemente, como parlamentares, também fazer gestão junto ao Governo Federal, para que isso ocorra o mais rápido possível. Portanto, está de parabéns, V. Exª, pelo pronunciamento que faz nesta tarde. Eu agradeço a parte de V. Exª, e já que o V. Exª colocou um ponto que, realmente, é meio difícil de compreender por que a Receita Federal resiste, ou resistia, ou poderá resistir a essa questão. Porque, ora, nós estamos deixando... perderíamos impostos que estamos cobrando, não é o contrário, nós estamos perdendo dinheiro que está indo para o país vizinho, estamos perdendo mão de obra e também, portanto, perdendo dinheiro na geração de empregos. E, sobre todos os aspectos, empresas que poderiam se instalar do nosso lado brasileiro vão se instalar do outro lado. Então, eu acho que, se fizermos a conta, eu não sou economista, mas, se fizermos a conta, o Brasil só sairá ganhando com isso aí. Então, eu acho que há, sim, espaço, como disse V. Exª, para que nós sensibilizemos o Poder Executivo, notadamente a área da Fazenda, da Receita, e a gente possa instalar. Senadora Anamélia, com muito prazer, V. Exª, que, como eu, foi relatora desse projeto aqui no Senado, e, aliás, diria que foi a grande batalhadora, mobilizadora, para que esse projeto fosse rapidamente aprovado. Obrigada, senador Moza Vildo, pela concessão do APARTE. Também agradeço ao presidente Aníbal Diniz por entender, já que a manifestação de V. Exª, pela liderança do PTB, não asseguraria APARTE. Mas penso que a relevância desse assunto, bem lembrado pelo senador Tomás Correia, e, surpreendentemente, senador Mozarildo Cavalcante, quando nós desenhamos esse mapa, através até do especialista que elaborou a essência do projeto do deputado Marco Maia, Gilmar Pastore, a gente falou em 28 cidades gêmeas. Na verdade, são mais de 30 cidades gêmeas. No dia que eu apresentei aqui o relatório, pela Comissão de Assuntos Econômicos, em plenário do Senado, para viabilizar a rapidez na tramitação deste projeto, que passou a ser um grande anseio e uma enorme expectativa de toda a fronteira brasileira, quando foi visibilizado, através do trabalho de V. Exª, na Comissão de Relações Exteriores e de muitas manifestações no plenário, antes que ele tivesse sido aprovado. Pela relevância, então, que um tema que foi levantado no Rio Grande do Sul, porque são 10 municípios compartilhados com uma hora com a fronteira uruguaia e outra hora com a fronteira argentina. E a alteração que aconteceu no Uruguai, com a instalação dos free shops, foi uma verdadeira revolução econômica. Como diz a V. Exª, a nossa fronteira é desguarnecida, abandonada, esquecida. Isso não é o problema do governo atual, é histórico, é histórico esse abandono da fronteira. E aí esse empobrecimento do lado do território brasileiro é uma tristeza. O Brasil, que numa época teve um vício econômico, que aquela região era importante, tinha boas estradas, tudo era bom comparativamente com o lado de lá. Hoje é exatamente o oposto. O lado de lá avançou enormemente e nós aqui ficamos numa situação de empobrecimento assustador. E perdendo os empreendedores, porque as condições para investir nos outros países é muito melhor. Então, isso foi fruto de uma negociação intensa. V. Exª participou na Comissão de Relações Exteriores. O deputado Marco Maia foi fundamental aqui nesta casa, vindo aqui, junto com o líder Eduardo Braga, que também não mediu esforços para essa negociação. E o Amazonas, a gente falava só em Tabatinga, mas, como lembrou o senador Eduardo Braga, o Amazonas tem mais ainda, Benjamin Constant e Atalaia, que eu até fui conhecer esses municípios. No estado do Amapá, do senador Randolfo Rodrigues, também tem Laranjal do Jari, que é um município que também seria beneficiado pelo projeto. E no Mato Grosso do Sul, apareceram mais dois municípios trazidos pelo senador Valdemir Moca. O próprio senador Delcídio Amaral, que é do Mato Grosso do Sul, teve um trabalho também extraordinário na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, de fato, nós aqui, senadores, que somos de fronteira como a Rondônia, do nosso senador Tomás Corrêa, V. Exª de Roraima, ficamos felizes que tenha tão rapidamente. E aí prova que, quando há vontade política, as coisas acontecem. Vamos torcer agora para que o governo e o Poder Executivo sejam rápidos também para a implementação, através de uma regulamentação racional, que seja, senador, facilitadora, facilitadora para melhorar a qualidade de vida dos habitantes da nossa fronteira. Da sua Roraima, da sua Rondônia, do nosso senador Tomás Corrêa, do Rio Grande do Sul, e do Acre, do nosso senador Aníbal Diniz. Então, eu queria cumprimentá-lo pela abordagem desse tema, porque ontem foi festejada a aprovação na Câmara dos Deputados. Parabéns, senador Mozarildo. Eu agradeço e digo que estamos todos nós de parabéns. Lembrou bem V. Exª. Aqui temos o senador Tomás Corrêa de Rondônia, V. Exª do Rio Grande do Sul, eu de Roraima, senador Aníbal Diniz do Acre, todas as regiões, praticamente do Brasil, com exceção do litoral, estão bem atingidas positivamente por esse projeto. E, se complementarmos com o dos colégios militares, e mais ainda, o projeto aprovado da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, que institui uma política permanente de desenvolvimento e defesa da Amazônia e da Faixa de Fronteira, nós vamos passar a ter um novo momento nesse país em que a Faixa de Fronteira e a Amazônia vão passar a ser olhadas de frente, e não de costas, como hoje acontece. Muito obrigado.